Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo muito pedido por vocês, sabia? Sabia amor? Sabia. Sabia? Ai, modesto ele não é mesmo? Não, eu li nos comentários, eu li nos comentários que a galera tava pedindo lá. Primeiramente você caiu aqui de paraquedas, este aqui é o Eduardo, conheço também como meu namorado. Eles tão comentando, Eduardo, da mesma forma que eu te amo. Pra quem não viu, e se você não viu, vou deixar aqui em cima nos cards, a gente foi no Tesco e fizemos uma comprinha pra 10 euros, que seria uma refeição pra duas pessoas. E aí, o que a gente decidiu fazer nessa refeição era o que, amor? É um hambúrguer, mas vai ser um hambúrguer completo. Então com 10 euros, uma refeição pra duas pessoas e eu vou mostrar pra vocês como eu gosto de fazer o hambúrguer. É o hambúrguer que o Eduardo faz normalmente, a carne de hambúrguer? Não, porque quando a gente vai fazer hambúrguer em casa, o Eduardo faz um blend, pega uma carne mais gordurosa, uma carne não sei o que, papapá. Mas nós tínhamos apenas 10 euros, então eu acho que pro 10 euros é uma mega de uma refeição. É, total. Bom, o cardápio vai ser... Calma, 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 calma. Antes de começar esse vídeo, então, se inscreva no canal, deixa seu like pra mais vídeos assim, e também deixa nos comentários o que mais vocês querem ver por aqui, porque a gente ouve, hein? A gente ouve. E é isso, então bora. Bora cozinhar. É verdade, eu gosto de cozinhar, gente. O meu sonho de vida é ser mimada e madame e não cozinhar, entendeu? Eu não gosto de cozinhar, não é pra mim, eu posso seguir receita que não funciona, eu não gosto. Pra começar, não tem errado e certo na cozinha. É. Cozinha, cada um tem o seu modo de preparar. Bom, no cardápio que a gente vai fazer hoje vai ser uma carne moída, vou fazer o tempero dela também. Vai ter uma cebola caramelizada, nós vamos usar o queijo cheddar, alguns legumes vegetais, batata, nós vamos utilizar batata doce daqui, né? Sim. Só que essa batata, ela é muito consumida nos restaurantes. É uma batata diferente. É uma batata salgada mesmo. É uma batata doce do Brasil, eu acho muito diferente essa aqui. Essa aqui é muito delicada. Ela não é tão doce. Ela é laranja, do Brasil não é laranja assim. Normalmente ou é roxa ou é amarela. É amarelada. E aí tem bacon aqui. Uma coisa importante desse vídeo é que tudo que é tempero a gente não conta, tá? Tipo, azeite, sal, pimenta, azeite, balsâmico, sal, pimenta, açúcar e manteiga. O Eduardo, ele tem uma ideia de, assim, tudo bem que a gente tem isso aqui pra montar com 10 euros, mas a gente tinha maionese em casa. Ele fez uma maionese de páprica maravilhosa que ele vai explicar pra vocês rapidinho, mas assim, não conta na receita. Tá bom, amor. Por onde a gente começa? Eu vou começar pela cebola, porque eu tenho que deixar ela um pouco com um tempo maior do fogo e a batata. Enquanto os dois ficam no fogo, eu vou na carne meia. Bora lá? Bora. Vamos fazer. Vamos. Bom, vou começar pela cebola caramelizada, que ela precisa de um tempo maior no fogo. Então eu deixei ela 20 minutos na água gelada pra tirar aquela acidez, que é um gosto forte dela. Eu escorro ela agora e já deixo ela na panela. Escorro. Cebola roxa já tá picada, lavada. A batata nós já lavamos, cortamos. Vou colocar pra cozinhar agora também. Já deixei uma panela com água quente. E daí eu vou vendo, essa batata não precisa muito tempo, se eu não me engano, acho que 10 minutos. Eu sempre verifico o ponto da batata. Mas é bem rápida, né? É, 10 minutos, porque normalmente depois ela vai cozinhar aqui também, não é frio. A ideia é fazer um hambúrguer completo, mas que seja uma receita rápida também, que não leva muito tempo. Agora eu vou fazer minha cebola caramelizada. Coloca um pouco de azeite. Vou deixar a intenção dela não é fritar a cebola. Ela vai cozinhando, eu vou deixar ela no fogo bem baixo. Pra duas cebolas roxas eu tô usando quatro colheres de açúcar mascavo. E se a pessoa não tiver açúcar mascavo, o que que usa? Você pode usar mel. Mel fica bom, né? Quanto de mel? O mel eu vou testando. Eu, sinceramente, eu não gosto de trabalhar com quantidades, assim. Eu vou trabalhando, eu coloco, testando, sempre provando pra ver se ficou legal. E aqui eu vou usar um pouco do balsâmico pra dar uma cor, um pouco de acidez também. Um pouquinho de água. Pra ela conseguir cozinhar. E agora aqui eu costumo trabalhar com fogo médio pra baixo. E deixa. Vai botar uma tampa? Ou não precisa? Não precisa colocar, porque depois eu vou querer que ela evapore essa água. Deixa cozinhar até ela ficar bem macia, bem molinha. Aqui é uma cebola caramelizada, que bem macia. Quando eu tenho as duas panelas no fogo, vamos preparar o burger. Eu gosto de pegar a carne muito fresca, eu normalmente faço um blend de carne. Eu uso 20% de uma carne mais gordurosa, 80% de uma carne mais magra. Mas essa carne aqui, se eu não me engano, ela tem 15% ou 10%, acho que são 15% de gordura, né? Eu não lembro, é 15% ou 10%. É. Então vai funcionar, vai ficar legal também, não fica melhor. O hambúrguer eu gosto de fazer, eu gosto de pegar a carne no molho e fazer ele, porque eu consigo deixar ele no tamanho que a gente gosta. Normalmente chega de 120 a 150 gramas. Irmão, qual que é o tempero do hambúrguer? Eu gosto do hambúrguer com só a pimenta. Valoriza mais a carne e daí a gente deixa os outros sabores para os outros ingredientes. A mão mais ou menos, faz a bolinha. Eu gosto de bater a carne, fazer esse movimento. Faz a gordura entrar no tremendo na carne. Bom, aqui só saiu um, eu gosto dele mais rústico, faço uma modelo na mão. Não sei se não, aqui deve ter umas 120, 130 gramas. E faz. Eu sempre incentivo a galera a cozinhar. Ao invés de comprar, eu sempre incentivo. Então nessas horas assim, põe o seu amigo para fazer a carne, seu namorado, sua namorada, para ajudar a gente a fazer. Para ir batendo papo, conversando. Tá comigo, muito bonito. Legal. O Eduardo, ele não consegue usar uma panela, ele tem que usar todas as panelas. E aqui, qual que é a regra de casa? A cozinha não lava. E aí, ele faz a bagunça dele, ele faz. Essa é a regra mundial da cozinha. Mas é, não, não, não. Todo mundo feito aqui, até limpar e secar a última panela, não feito. Tá certinho. Então a gente passa um bom tempão aqui, batendo papo, tomando alguma coisa. Se você gosta de comer, já é um passo para você querer cozinhar. Gente, batata aqui, ó, prontinha para pôr no airfryer, tá bem? Não está muito mole, tem que ser meio que é o dente, amor? É o dente, é o dente, tem que ser o dente. Porque eu vou colocar ela no airfryer, ela vai... Continuar o trabalho. Ela vai gostar, mas ela vai cozinhar também. Vou usar a 200 graus. Top. A gente estava fazendo ali os hambúrgueres, do nada, a batata ficou pronta. O que você fez, amor? Eu tirei. O legal é deixar ela secando um tempinho. Como a gente que acelera esse processo, vou colocar uma para o outro lado. É legal, quanto menos água tiver na batata, menos ela vai cozinhar. É isso que a gente quer, a gente quer que ela fique com uma crosta legal. Então, vamos tirar a água dela. Aproveitando para checar a... Olha como já mudou. A onho. Porque ela também vai soltando água, né? Então deixa aqui. E só deixa. Não deixa. Esquece. Vai fazendo outras coisas. Quase acabando os hambúrgueres, né? Quase lá. Hoje é só você no vídeo, né amor? Hoje eu peguei os seus lugares para eu pensar. Normalmente quem está aqui do lado de trás, gente, é o Eduardo. Como que é ser partner de blogueiro? Blogueirar. Tem muita paciência, disposição. E amor, né? É um carinho. É isso que vocês têm que deixar o like lá, porque tem que gravar. Tem que produzir. Depois tem uma pessoa que edita. Tem que pensar na ideia. Tem um monte de coisa, gente. Tem que ter um escopo por trás de tudo isso. Não sei. Para vocês verem e aproveitar no momento, né? Eu tinha falado que são quatro colheres. Mas eu experimentei e vi que ele está um pouquinho ácido por causa do balsami. Normalmente eu uso shoyu. Então, vou colocar um pouquinho mais. Nada melhor do que você experimentar para ver se está do seu gosto, né? Experimentou, viu que não está legal? Mais. Põe mais. E aí, o Eduardo? Vai explicar um truque que não é para qualquer um, amor. Mas explica. Esse aqui eu aprendi com o meu flatmate e amigo, o Jonathan. Ele... Normalmente ele faz a cebola caramelizada e coloca um pouco de canela. E recentemente eu fiz e eu gostei muito. Então, eu recomendo vocês colocarem. É bem pouquinho. Um pouco, uma pele de chá. E eu gostei da experiência. Achei que ficou muito bom. Deu um sabor diferente. O que você vai fazer agora? Então, para a batata eu vou usar sal, pimenta, alecrim. Estou usando alecrim fresco que eu peguei. E um pouco de azeite. Sal. Pimenta. Pimenta do reino normal. Pimenta do reino normal. Você pode usar, ao invés de alecrim, você pode usar tomilho. Ao invés da pimenta do reino, você pode usar a pimenta da Jamaica, a pimenta branca. A que você vai gostar. Qualquer pimenta calabresa que você tiver na sua casa também. E o que mais? Eu coloco um fiozinho de azeite. Topé. Olha, por favor. Fechou. 200 graus. 200 graus a 15 minutos. O que eu pareço na cozinha? Uma barra da tona. Você tá andando pra lá, pra cá? Fico perdidinha. Perdidinha. Se vocês gostarem desse vídeo, deixa aqui embaixo, tá? A próxima receita, você vai ter que meditar uma receita. Tipo assim, agora faça tal coisa. Agora faça não sei o que. E aí, você fica do outro lado só falando. Mas você não pode pôr a mão. Tá bom. Fechou? Às vezes eu coloco aí, hashtag, manacozinha. Agora, pãezinhos deliciosos. Se você quiser fazer, amor. Pãozinho de meioche. Eu acho muito importante quando a gente vai comer hambúrguer, e quando você morde, o pão não fica mole, sabe? E pra isso, a gente passa manteiga nele, leva ele na frigideira pra criar uma crosta no pão, pra que isso não deixe entrar o suco do hambúrguer, do molho. Passar pro pão, e o pão não fica mole. Então isso é super importante. É só pra tostar, gente. Sabe tipo pão tostadinho na chapa? Mesma coisa. É isso. Pode reparar, a maioria das hamburguerinhas fazem. Sim. Fazem isso. Pega um pão tostado, bonito. Realmente é feito dessa forma. Gente, cebola tá pronta. Esse barulho é on-fry, tá? Olha como ela fica. Ai, que delícia. Aqui já tá pronto. Agora, tô só selar o pão. Frigideira. Já tá com manteiga. Olha só, deixada aqui, uns minutinhos. A ideia é ela criar uma crosta mesmo. Então vai de fogo médio, deixa ela esquentando, você vai checando o pão. Só não esquecer do pão, então tá tudo certo. Só não esquecer do pão, né? E aí que vamos torrada. Olha que bonitinha. Nossa, que delícia. Esse é o ponto legal dele. Isso é isso. Nossa, que delícia. Isso aqui que é legal. Aqui já tem uma frigideira quente, que eu vou fritar agora. Como o bacon já tem bastante gordura... Só pôr. Só coloca. O bacon já tá do jeito. Tirar o excesso. Tirar um pouco dessa gordura, né? Porque bacon é bacon, né? Um pouco da gordura dele. E reserva. Nós decidimos que cada um vai comer um hambúrguer só, então vou temperar agora, pra comer. Vou temperar apenas dois. Sal e pimenta dos dois lados. E frigideira. Já deixei a frigideira bem quente, porque eu quero que ele fique uma crosta também, por dentro bem suculenta. Agora que são elas, vai. Uhul! E três minutos cada lado. Pra quem gosta de hambúrguer, no ponto. Tá bom? Ó. Já dá pra ver que ele... Fez a crostinha embaixo, né? Fez a crostinha embaixo. Na verdade, ele já passou o movimento. Do outro lado. Ó. Delícia. Agora eu vou colocar o queijo. Coloque ele por cima. Ai, que delícia! Se você tiver uma tampa na sua casa, um pouco de água e tampa. Olha isso. Meu Deus do céu! Olha isso. Nossa vida. A água tá pronta. Olha isso. Bom, os processos estão finalizados. Agora é a parte mais gostosa. Montar e comer. Gente, a gente falou que a gente fez um segredinho. O Eduardo tem um segredinho de maionese. Essa aqui. Que é essa aqui. Maionese, picles, páprica, sal e pimenta. É isso? É isso. Um pouquinho de azeite. E assim, gente, não estava dentro do orçamento, mas foi uma ideia que a gente teve depois. Eu acho que ia fazer a total diferença nesse burger. Bom, gente, o resultado é esse. Cara, ficou bonito, não? Ficou bonito, hein? Vem pra cá, pelo menos. Nossa, ficou muito bom. Ficou bom? Uhum. Provado, hein, galera? O hambúrguer tá do jeito que eu gosto. Enfim, eu vou pegar mais um pedaço. Muito bom. Bom, gente, era uma receita fácil, rápida. Não tão rápida quando você grava. Quando você faz sem gravar, tipo, 20 minutos, gravando daqui a uma hora. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais Eduardo na Cozinha, deixa aqui com a hashtag, amor. Edu na Cozinha. Vejo vocês no próximo vídeo. Um super beijo. Tchau. 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 Tchau.